Fala players, hoje eu comecei aqui a jogar Bomb Crypto, então já deixa aquele like, se inscreve aí e bora entender um pouco mais desse jogo aqui Eu comecei aqui com apenas 3 personagens, já lhes adianto que não vale muito a pena começar com essa quantidade aqui Mas dá pra você ganhar alguma coisa sim, eu ainda não fiquei 24 horas jogando pra falar bem, na verdade eu joguei bem pouco ainda Mas eu vou depois jogar 24 horas e ver quanto eu consegui fazer com 3 personagens comuns, mais comuns possíveis Esse aqui é um jogo onde você tem que entrar com dinheiro pra conseguir os personagens, então cuidado, esse vídeo não é dica de investimento Você tem que analisar bem aí, se vale a pena e se faz sentido pra você entrar Na data atual eu tive que pagar aproximadamente 170 reais em cada personagem, beleza? Então estude bem aí o jogo Eu vou estar entrando com mais personagens aqui Em breve Pra conseguir farmar melhor no jogo Como eu disse, eu joguei pouco, até agora eu consegui 0,05 Becoins Então cada vez que eles estouram um desses baús aqui Eu ganho aí um pouquinho de becói, beleza? Olha só, eles vão estourando os baús É um jogo estilo Bomberman mesmo Eles não tomam dano pra... Pras bombas Então eles podem ficar de boa ali, se eles quiserem Esses personagens meus são bem fraquinhos Eles são, como eu disse, comuns Eu tirei só boneco comum Mas eu tenho certeza que eu vou pegar pelo menos um raro aí Em breve, se eu não for muito azarado Olha só Eu tirei esse sapinho, o vampiro e o cachorro Então eles vão ficar ali quebrando Eu acho que eu tenho que ficar com essa tela ativa, beleza? Nesse game aqui também dá pra você comprar a casa Só que a casa, ela é extremamente cara, véi Aqui diz que tem um suprimento de 5 mil casas Já compraram 3.426 Eu não sei o que vai acontecer se chegar nos 5 mil Se não vai dar mais pra comprar No jogo As pessoas já compraram 1 milhão 281 mil Bomberman, é muita coisa, né? Bom, basicamente Vai entrar um novo modo aqui no futuro Que é o modo aventura E também aí vai ter o modo battle depois Beleza? O modo aventura Eu acredito que Você vai fazer missões e vai ganhar becões Eu acredito que vai ser assim E o modo batalha Eu ouvi dizer que você Vai controlar o seu personagem Como se fosse Bomberman mesmo Vamos esperar sair aí Pra ver se vai ser isso mesmo Aqui nós temos a página oficial Do game, né? Aqui tem bastante informação legal Esse aqui é um jogo, como eu disse Play to earn Então você estuda ele, avalia Vê se faz sentido pra você Aqui tem o token oficial do jogo Aqui diz a quantidade de bonecos Que já foram vendidos, né? E aqui acho que tá desatualizado Esse negócio Porque no jogo tá falando um número E aqui tá falando o outro Olha só Vamos ter o modo aventura Players escolhe um Bomber Do que eles tem Pra eles mesmo Participarem em cada level Em cada level O jogador precisa destruir todos os monstros Pra passar Quebrando blocos e matando monstros Também tem a chance de dropar becões Então Provavelmente Talvez seja manual Isso aqui também Vai ter o modo arena Os jogadores escolhem um herói Pra se juntar a batalha Com muitos outros jogadores Eles vão ter que Pagar um tanto de token Pra participar O vencedor final vai receber Todo o becões aí do perdedor Nossa, vai ser uma aposta então Vou ter que apostar O herói Bomber também vai perder Um certo tanto de energia Quando participar do modo batalha Tem aqui também o modo Manage Heroes Você pode Adquirir novos heróis Através de missão de resgate Em alguns mapas Ter uma rara chance do usuário Encontrar um bloco de prisão Com um herói preso dentro Após completar a missão de resgate Você vai receber um herói Danificado Que precisa ser recuperado Um tempo Antes de Ir Pra luta de novo Então seus personagens aí São Itens NFT Beleza Parece que vai dar pra você Vender eles aqui No futuro No marketplace Também pode estar comprando aí Só a casa Mas eu Como eu disse A pior casa Já é bem carinha Então aqui vai ter O modo batalha Aqui tem o roadmap Que é basicamente O futuro aí Do Bomb Crypto Ó Isso aqui Acho que já foi lançado Né Que é comprar herói Os status Comprar casa Isso aqui ainda não foi lançado Que é o Treasure Hunt Mode Então acho que isso aqui Falta realmente lançar Isso Ainda aqui no Final de 2021 Eles querem adicionar aí O marketplace E E também O modo história Além de Novas skins Também Pra quem gosta Aqui No primeiro trimestre De 2022 Eles querem pôr decorações Pra casa Vip e stake Stake a gente sabe Que é Segurar as moedas Agora Vip Eu não sei O que vai ser Isso aqui não Vai ter também Novo modo da história Um novo level No modo história Vai ter um novo modo Batalha Vai ter um ranking Pra ver quem são Os melhores bombers Aí Do Jogo Aqui no Terceiro trimestre De 2022 Vão entrar as quests E Achievements E no final de 2022 Vão adicionar um novo item NFT Um novo level E Um novo mapa PVP Então eles planejaram coisa Pra até o fim Aí Do ano Que vem Beleza Aqui tem o Talking Matrix Basicamente Aí Fala um pouco Aí das Porcentagens De tudo Tem muita coisa Que ainda Tá trancada Muita coisa Trancada Aqui tem o time Os caras Que Criaram Aí o game Tem aqui Ó O total De download Dos jogos Desses caras Então Eles já criavam Os jogos Antes E tem 100 milhões De downloads Tem mais De 40 jogos Criados Mais de 50 Funcionários Fundada Fundada Em 2011 A empresa Então Aqui tá Um dos jogos Mais famosos Deles Nossa Esse jogo Aqui é deles Tanques 1990 Não faz muito Sentido Já que a empresa Foi fundada Em 2011 Mas Talvez A empresa Tivesse Outro nome Antes Beleza Esse jogo Aqui Ó 20 milhões De download Uma empresa Que já era conhecida Aqui tem Os investidores E os parceiros Deles Da empresa E aqui tem A rede social Deles Telegram Youtube Facebook Twitter Discord Basicamente É assim Que funciona Então Você tem aqui Os seus heróis Você pode mandar Eles trabalharem Pode mandar Eles descansarem E se tiver casa Pode mandar eles Pra casa Lá Na casa Olha só No modo Sem casa Que é o modo Que eu tô jogando É A cada minuto Regenera Meia Estamina Ou seja A cada dois minutos Regenera um Então Em uma hora e quarenta Aí meu Herói comum Vai regenerar Do zero Ao cinquenta Tem aqui A casa minúscula Aqui é setecentos e vinte Becoins Isso aí A moeda Agora há pouco Estava três dólares E quarenta Vamos só ver Um absurdo Que é o preço Da casa Três dólares E quarenta Vai dar aí Dois mil Quatrocentos e quarenta E oito dólares Vezes O real Estava mais cedo Cinco e sessenta e oito Uma casa Custa Treze mil Novecentos e quatro reais Isso Uma casa Pequena Que cabe Quatro Personagens Beleza Se você pegar Aqui a melhor Casa A super vila Custa Vinte e um mil E seiscentos Becoins Cabe Quatorze carinhas Só que aqui Eles regeneram Dezessete Estamina Por minuto Ou seja Dois minutos e meio Mais ou menos O meu herói comum Estaria totalmente Descansado Mas Ela custa Vinte e um mil E seiscentos Becoins No jogo aqui Deu erro Né Vinte e um mil E seiscentos Eles estão arrumando Já esse erro Aqui Tá acontecendo Várias pessoas Vinte e um mil E seiscentos Becoins Vezes Três e quarenta Que tava agora Pouco Lembrando Que se o preço Da comenda subir Ficaria ainda mais caro Setenta e três mil Quatrocentos e quarenta Dólares Vezes Cinco reais Secenta e oito centavos Olha aqui O preço Da melhor Casa Você também Ganharia um bom Dinheiro Fazendo isso Não sei Em quanto tempo Você pagaria Não Mas é um negócio Absurdo De se pensar Quanto dinheiro Tá envolvido Aqui Nesse jogo Beleza Pra você comprar Um herói Hoje Dia três De um onze É Dez becoins Beleza E como eu disse Na hora que eu comprei Tava três e cinquenta Mas agora Tava três e quarenta Então Vamos Pegar O preço atual Dez becoins Dez becoins Vezes Três dólares Quarenta centavos Trinta e quatro dólares Custa um boneco Vezes Cinco sessenta e oito R$193 Um personagem Hoje Na data de hoje Três de onze De dois mil e vinte e um Pra você entrar no jogo Esse preço aqui pode subir Ver bastante Ou pode também diminuir Vai depender Vai depender Do andar aí Do preço Da moeda Beleza Então se você quiser Aqui um time De quinze Já Hoje Você estaria pagando Esse valor aqui Num time aí Com quinze Personagens Isso aqui é em real Tá bom Então Vale a pena você Estudar aí E realmente Ver se vale Se faz sentido Pra você Entrar nesse jogo Beleza Então é isso aí Com certeza Eu vou trazer mais vídeos Desse game Depois Posteriormente Talvez eu traga Quanto eu conseguir Farmar com Três personagens Em um dia Depois que eu Completar vinte e quatro Hora com eles Beleza Vai demorar Boas horas ainda Então é isso aí Esse foi o vídeo de hoje Valeu Falou E até mais